Amanhã o debate vai gerar a volta do Estado da Justiça e o Jornal da Noite ouveu advogados que olharam para o seu dia-a-dia nos tribunais e apontam a morosidade processual como o maior problema do sistema judicial, mas acrescentam que o problema não deve ser atribuído apenas ao desempenho dos juízes. Uma justiça morosa não é justiça. Esta frase, habitualmente utilizada por pensadores jurídicos pelo mundo afora, é partilhada por juristas capoverdianos quando fazem a avaliação da justiça em Cabo Verde. O advogado e professor universitário Anderson Barbosa diz de forma perantória que a justiça capoverdiana vive um momento crítico. A justiça realmente atravessa uma fase muito crítica, não é? A questão da morosidade é uma questão premente e, infelizmente, a gente ainda não conseguiu resolver esse problema. E é aquilo que acaba por ficar na retira das pessoas, não é? As pessoas acabam por procurar a justiça e depois muitos anos não encontram, não é? E depois fica sempre aquela sensação de injustiça porque, de facto, uma justiça que demora não é justiça. Esta é a perceção de todos os atores do sistema e da própria sociedade civil, reforça este advogado que atribui nota negativa à justiça capoverdiana. Também Emmanuel Souza, advogado e professor universitário, aponta a morosidade processual como o principal problema do sistema. O principal problema é a excessiva morosidade e isto justifica-se porque nós, portanto, no âmbito do direito penal criminal nós temos muitos crimes que prescrevem, não é? E até crimes graves, não é? Estamos a falar de situações de ofensa grave à integridade física, situações de agressão sexual que, infelizmente, ainda o julgamento acontece cinco, seis, sete anos depois e alguns casos chegam a prescrever. Já o bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, embora reconheça os constrangimentos, considera que o sistema tem tido um desempenho satisfatório e que o problema da morosidade recai sobre uma minoria dos processos. A avaliação é positiva, contrariando o que diz. Primeiro porque as coisas vão progredindo na Justiça de Cabo Verde, se calhar não no ritmo desejado por todos, mesmo por parte da magistratura, que é sempre alvo da maior parte das críticas, mas o sistema tem evoluído e positivamente. Algumas pessoas têm razões, porque os processos acabam demorando mais tempo do que o devido, mas é a minoria, não é a maioria. A maioria dos processos vai tendo a devida sequência e solução em tempo razoável. Mas a perceção geral é que a morosidade é um verdadeiro calcanhar daqueles da Justiça Capo Verdeana, sem apontar dedo a certos intervenientes do setor a quem defende a adoção de sistemas alternativos. Eu tenho defendido que, de facto, a implementação de meios alternativos, que é a principal diferença, se calhar, do nosso sistema com os outros sistemas que têm funcionado melhor, tem a ver com o facto de nós ainda estamos muito limitados, ou se calhar, atrasados da implementação dos meios alternativos. Ou seja, tudo é resolvido em tribunal, quando há muitas questões que podiam ser resolvidas fora, portanto, do tribunal. É preciso, de certa forma, começar-se a estudar o processo para simplificação. E é preciso também começar-se a olhar a modernização do mundo e tirar alguns processos da alçada dos tribunais. Recentemente referi, por exemplo, a questão dos divórcios. Os divórcios podem ser feitos, todos eles, tanto o litigioso como um divórcio, como um acordo, todos podem ser feitos numa conservatória. Não vejo... Há muito que se tem falado na reforma do setor da justiça e vários passos já foram dados neste sentido. Porém, há quem critica a forma como esta reforma tem sido realizada. Não basta alterar a lei. É preciso, de facto, que a alteração depois seja assumida por todos os atores do sistema. Não sendo assumido, nós estaremos apenas a alterar a lei e não a fazer uma verdadeira reforma. Veja, uma verdadeira reforma não pode ser feita a partir do escritório do consultor para depois ser partilhada com os demais atores do sistema. Não. Este advogado defende que uma reforma que se preze requer que todos os intervinentes da justiça, as universidades e a própria sociedade civil sejam convocados a se sentarem à mesa para uma discussão sem complexos, com base em estudos credíveis no sentido de fazer o sistema funcionar como tal. Caso contrário, trata-se apenas de desperdício de recursos. Concluí.